Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, eu vou fazer o teste do Assassin's Creed Odyssey aqui na GTX 960 junto com o Xeon X5650 Mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Compartilhe o vídeo nas redes sociais para estar ajudando o canal também, beleza? Bom galera, eu vou mostrar para vocês aqui as configurações que eu estou rodando no momento, tá? Bom galera, eu estou rodando em Full HD, tá? E a qualidade está no baixo, tá galera? Bom galera, o jogo está mantendo entre 45 e 50 FPS nesses locais mais abertos, né? Esse jogo é extremamente pesado, tá? Tanto que o uso do Xeon, vocês podem ver, está entre 60 e 70% de uso, cara É um jogo que exige muito do processador, mas tá rodando muito bem, cara Na casa dos 50 FPS em Full HD, né? A placa de vídeo está ali, ó, com seu uso praticamente no máximo, né? 97% de uso, né? Quando a gente... é... Uma coisa que eu percebi também que nas cidades, quando a gente chega na cidade, fica um pouco mais pesado, né? Então, vamos caminhando aqui, estou usando 6 GB de RAM, tá? Eu tenho 16 GB aqui, então 8 GB é mais que o suficiente para você estar rodando o game Não sei, não tem necessidade de 16 GB, né? E aí, cara, rodando na casa dos 50 FPS, a placa está ali 97% de uso o tempo inteiro, né? Em locais assim que tem mais detalhes, você vê que o FPS cai um pouco... E aí, matei o botinho ali, cara Ai, merda, apaga, apaga! E a mulher está tomando E está rodando muito bem, galera Muito bem mesmo, né? Aqui, um pouco mais leve, 64 FPS, 62 FPS, 66 FPS, né? É normal, né? É normal, né? Quando você está no local assim, mas... Você olha para cima, o FPS... Olha... Né? Então... Mas está aí... Está rodando aí na casa dos 50 FPS, né? Está rodando o game, né? Ah, lá estão eles Vou pegar os malarques de surpresa Cara... Só desse proceder, um proceder de 47 reais, cara, tá? Rodando os games aí, cara Entendem! Calada! Ou eu aperto essas cordas! Ela vai render boas drachmas de resgate para o Ciclope Quem vai me comprar de vocês? Eu nem lembro como é que pula aqui, cara Fique quieta, Phoebe Beleza Um Gashi Um C Um Q Acho que é o F, né? É Beleza Não Carregar? Não 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 foi um pássaro? Cheguei, meu colega Vem matar a curiosidade Ah! 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 Tem mais uma pra assassinar aqui. Beleza. Prontinho! O jogo mesmo no low é muito bonito, cara. Com uns gráficos insano. Por isso que ele é pesado assim. Você vê, o Xeon com 80% de uso, cara. Nos 12 threads, cara. Ele é tenso esse jogo, viu? Se você conseguir rodar esse jogo aqui, terá que ser mais forte que isso. Você pode ter certeza, cara. Você consegue rodar qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. O jogo é muito pesado. Bom, galera. Eu não vou fazer um teste muito extenso. Acho que deu pra ela. Eu vou ver isso. Tá, mas não dá pra matar esse cara agora não, filho. A cara é nível 9. Tá louco? Ah tá, meu cavalinho. Vou dar uma volta de cavalo pra ver como é que fica o FPS. Não, galera. Tá aí mantendo 50 FPS, né? Quase 60, tá? Ótimo. Aqui deu uma queda. Vou fazer um testezinho aqui na cidade antes de encerrar o vídeo. Vamos, vamos. Não, não. É pra descer. Aqui tá pegando 47 FPS, tá, galera? Onde tem muitos NPCs, ó. Chegou a cair pra 49, né? Chegou a cair pra 49, né? Que bom te ver. Aqui. A gente tem muitos detalhes. É, galera. É o máximo que caiu aqui, né? 49 FPS. Tá muito bom, cara. Né? Pra esse jogo aqui, né? O desempenho tá ótimo. Bom, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscreva no canal. E ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!